Repórter 1520, Francisco José Meus amigos, nós estamos aqui direto da Delegacia de Polícia Civil Uma grande movimentação, uma movimentação intensa mesmo Dos concursados que foram mais uma vez exonerados Aqueles concursados que estavam em busca da reintegração Tiveram essa reintegração barrada E aqueles 88 que já estavam trabalhando há mais de um ano Foram demitidos, foram exonerados Inclusive estou aqui com uma das demitidas, a Janete Janete, minha querida, vocês estão aqui na Delegacia Em busca de registrar um BO Um abraço para você, muito bom dia Como é que tem a incursão aqui na Delegacia, minha querida? Um abraço Bom dia, é justamente, Chico José A gente veio fazer esse BO Porque a gente não recebeu nada escrito nem nada, né? Dizendo que a gente está fora do emprego Foi só verbal? Foi só verbal, foi até por ligações, essas coisas Mas aí a gente está aqui atrás do direito da gente, né? Porque eu acredito que quem é fora do seu emprego Receba um documento, uma coisa comprovando E até então a gente liga e pergunta Ele disse que não tem esse documento para dar a gente Aí justamente a gente está fazendo esse BO Para dar mais segurança a gente, né? O nosso direito Aqui tem um documento, vocês, uma comprovação Justamente Que vocês foram demitidos É, porque a gente já está faltando emprego da gente, né? Eles dizem verbalmente Mas não deram documento nem nada E a gente está aqui para resolver essas coisas E no caso de vocês é até mais sério, né Janete? Porque vocês já estavam trabalhando há mais de um ano, né? É, com certeza E a gente fica nessa coisa, né Chico Zé? E a gente fica pensando nos amigos e outras pessoas Que hoje a pessoa está confiando Já há mais de um ano que está trabalhando Tem uns que estão endividados, né? Compraram isso e aquilo pensando que já estava dando certo Mas é aquela coisa Vamos ter fé em Deus Que as coisas vão ser com certeza resolvidas E vamos em frente Que a luta não é só de um não Agora vai ser de todos É um direito adquirido, é um direito trabalhador Esse cidadão aqui, inclusive, ele vendeu tudo lá, né? Meu irmãozinho Vem aqui pro Ipô confiando, acreditando nesse emprego Porque você estava em Fortaleza E lá se desfez de praticamente tudo Pra vir assumir o seu concurso aqui Como é o seu nome? É, Antônio Antônio, um abraço pra você Bom dia, meu irmão Bom dia Como é que foi lá em Fortaleza? Teve que se desfazer de tudo E vir pra cá confiando nesse emprego Nesse seu concurso Que é um direito seu? É, eu estava trabalhando lá Inclusive, até o Marcelo que me ligou Falando pra mim, viu? Até no entanto, não estava querendo vir, né? Que sabia que ia dar alguma coisa Estava desconfiado ainda, ressabiado ainda Não, eu vejo que está tudo certo já Eu vim, né? Vendi as coisas que eu tinha lá Pedi demissão do emprego Eu pedi demissão pra sair Pra vir pra cá Aí vim e quando cheguei aqui agora Está enfrentando essa pendega judicial Verdade Mas assim, a justiça deve prevalecer Quem é favorecido, né? E com certeza a gente vai sair ganhando nessa causa A justiça deveria, né? Fechar os olhos e assinar a favor do trabalhador Não é mesmo? Porque assim, eu estava trabalhando lá Certo que concurso é diferente De quem está trabalhando em restaurante No caso, eu trabalhava em restaurante lá, né? De carteira assinada e tudo Aí tive que pedir demissão Até o meu patrão lá falou assim Por que que eu ia sair Se era o gocô do trabalhista? Não, é porque lá onde eu morava A gente estava com um caso na justiça lá Com a prefeitura, com a advogada E agora foi a decisão E eu vou ter que voltar O meu patrão até pensava Que era o gocô da empresa E disse, não, não tem nada a ver com a empresa Não é porque eu estou aqui mesmo Aí ele disse, tá bom Se você quer sair Aí eu pedi demissão, entendeu? Mas assim, se eu quisesse voltar pra lá Pra trabalhar, eu voltava Mas aqui, aí fica aquela coisa Se eu estiver lá Aí fica aquela pendega Vai e volta, entendeu? E concurso é uma segurança, né meu irmão? Verdade É uma estabilidade de emprego E você veio nessa esperança Foi, mas assim Agora aguarda aí pra ver o que que dá, né? Se não, a gente tem que correr atrás De mais alguma opção pra frente Precisa trabalhar, né meu irmão? É Precisa ganhar o dinheiro pra pagar as contas Se eu não perder, vai perder a esperança e a fé Com certeza, meu irmão Valeu, Antônio Sua fala foi muito importante aqui o seu depoimento Marcial, que batalha interminável É, infelizmente, tá acontecendo isso com a gente, né? Poxa, a gente é cidadão brasileiro Trabalha, paga os importos direitinho Presta o concurso Gasta ele pra fazer o concurso Paga o professor pra ensinar a gente É o que eu venho dizendo sempre Às vezes assim A pessoa tá num cargo Tá num cargo Ele é nosso funcionário Não pode ir contra a própria classe dele, né? Trabalhador também Ele tá num estágio de prefeito, certo? Ele está prefeito Ele não é prefeito Ele está prefeito Uma hora Ele vai ter que entregar o cargo dele pra outro gestor Pra outra pessoa Exatamente A gente vai lutar até o fim A gente luta em pó de uma classe toda Cada um luta do seu jeitinho Uma formiguinha vai ajudando a outra É assim Como disse nosso amigo Guinguim Muitos trabalhadores Muita gente de influência aqui Que tá nesse concurso Por ter esse concurso Isso aqui é o quê? Levar o pão pra casa Pagar as contas Levar uma garantia de sobrevivência Pra própria família Poxa, porque o emprego já tá difícil no país A gente não passa por um momento difícil no país Ainda mais isso Isso aqui é um lugarzinho ao sol Demissão em massa, né? Demissão em massa Poxa, tem gente com contas a pagar Devem no comércio O comércio sofre com isso também Ele aqui, o exemplo do Antônio aqui Vem de Fortaleza Mas tem exemplo de gente que veio do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Gastando, vendendo tudo que tem lá pra vir-se embora Pra ir pra cá E quando quiser voltar pra lá Não vai ser fácil Não vai ser fácil, não Já tem outra pessoa trabalhando no lugar dela Já tem outra pessoa prestando serviço lá Aí fica com Fica havendo aviso, né? Verdade Um abraço, Marcel Tudo de bom, meu irmão? Boa sorte Continuamos aí nessa luta, nessa batalha Você também quer falar, meu irmãozinho? Da hora Que o motocicista Adailto Adailto Rapaz, o seguinte é isso O prefeito Ele está levando isso aí Pessoal É, porque vocês não são políticos Vocês são trabalhadores Exatamente Nós somos trabalhadores Nós vivemos lutando aí Por nossos direitos E infelizmente o prefeito aí Bate no peito Bate no peito Diz que não há justiça nenhuma Que faça ele botar O pessoal E ele está provando Que a justiça Parece que Que não reage a nada Contra o prefeito Que o prefeito fala Que não bota Diz que não vai botar E não bota mesmo E é o que ele diz E acabou Se chegar Ele diz que Bota todo mundo pra fora E bota mesmo E nada da justiça Tomar nenhuma providência Todas as vezes Que o prefeito Fala uma coisa O prefeito faz E a gente Quantas vezes Nós já ganhamos aí Nesse negócio Dessa questão aí Ele mesmo tinha dito Se a justiça desse Favorava a casa Favorava vocês E lá catava Exatamente Ele não cumpriu a palavra dele Ele não cumpriu com a palavra dele Ele faz é Você vê que o pessoal Que do lado do prefeito Faz é rir da cara da gente Faz dizer Que a gente sabe Quando é que nós vamos trabalhar Nunca Que o Serginho nunca vai deixar Ninguém entrar Não vai entrar ninguém Porque ele não vai deixar Como se vocês estivessem atrás De uma coisa que não foi de vocês Exatamente Nós estamos atrás É do que é nosso Não é nada do prefeito Nós não estamos atrás De nada do prefeito É só do que é nosso Era bom que ele Será que isso não dói Na consciência dele De ele estar fazendo isso Com o povo trabalhador ou não Com certeza Pronto Está feito aqui o seu desabafo Vamos continuar aqui Ouvindo as pessoas Na delegacia de polícia civil Do nosso município Os funcionários públicos Municipais Que muitos tiveram A reintegração barrada E outros Que foram novamente Exonerados Deixa eu conversar aqui Com o professor Marcelo Que também está Nesses conquistados Aqui do nosso município Professor Marcelo Esse pessoal já teve O título de Conquistados exonerados Conquistados vitoriosos Conquistados fora da lista E agora né meu irmão É verdade Bom dia aí O pessoal da Rádio Regional Uma luta interminada Pois é E parece que não tem fim Eu não sei Que tanta brecha é essa Que a prefeitura arruma Que os homens Fazem o que querem Aí esse negócio De cumprir justiça O homem nunca cumpriu Nenhuma lei E aí é mais uma Mas nós vamos ter que mudar Esse nome aí Dos conquistados aí Para ser os conquistados do BO Parece que justiça prevalece É quem está no poder Eu acho que sim É verdade A impressão que a gente está tendo Né professor A impressão que nós estamos tendo É essa Que quem está no poder Que prevalece Eu acho que sim Só quem pode É quem está no poder Eles fazem o que querem E ficam por isso mesmo E acabou A gente fica aí Nessa peleja Vamos ver o que cai Daqui pra frente Mas a esperança não morre Morre não Enquanto tiver justiça Nós estamos correndo atrás Pois é Enquanto tiver alternativa Para vocês também Buscar o direito de vocês Com certeza A gente corre atrás Nós estamos procurando É nosso direito Com certeza É uma coisa de cada um Um abraço pra você professor Muito obrigado aqui Pelo seu depoimento Quem aqui quer dar uma palavrinha Com a gente aqui Sobre essa questão Minhas queridas Pelo menos um desabafo Ainda o que está acontecendo Com vocês Uma palavrinha aqui Por favor O pessoal aqui Não quer falar Tem uns que Se sentem um pouco constrangidos E não querem falar Por defender Seu próprio direito São coisas que acontecem A gente não pode também julgar Fala quem quer Vamos prosseguindo aqui Seguindo Ouvindo Conversando com as pessoas Aqui na Delegacia de Polícia Civil Do nosso município Repórter por aqui A dona Joana Está nessa pendeja Também nessa peleja Bom dia Chico É um prazer Falar com você E a Rádio Regional Que graças a Deus Estamos aqui na luta novamente A minha esposa justamente Está nessa causa aí Ela é dos 88 Ela é dessa turma agora Que foi chamada E está esse problema aí É dos 88 Ou dos 224 Dos 224 224 É Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo A justiça de Deus Tarda mais no falho E a dos homens também Isso apenas Foi só um temporalzinho Que veio aí Mas a gente tem fé em Deus E acredita Em primeiro lugar Fé em Deus E em segundo Na justiça da terra Porque ela tem que prevalecer Porque triste da nação Chico Zé Nós brasileiros E cearenses E ipuenses Se nós não acreditar Na justiça da terra Também Nós vamos acreditar Em quem Não é? Aí estamos ferrados Estamos ferrados Então se eu acredito E tenho certeza Que a justiça O número maior Da justiça Que porque já foram Várias causas Ganhas Através de Deus Em primeiro lugar E da justiça Eu acredito Que se Deus Eu acredito Eu tenho certeza Que a justiça Ela não é cega E a gente tem que Não pode discordar também De um ou dois Mas sempre a maioria vence E a maioria Da justiça Vai vencer Vai ver esse caso Como já está havendo Não é de agora Essa batalha Não é de agora Esses concursados Tendo vitórias E de repente Quando era pra voltar Todo mundo Dar o trabalho Chico Zé Chega um negócio Desse aí Que não é nem Tempestade Nem velho Apenas é um sereno Mas dessa aqui É muito forte Olha aqui a quantidade De trabalhadores De pessoas Querendo prestar O seu serviço Ao município Ser útil Ao município Do Ipú E aqui numa delegacia Em busca de resistir Ao um BO Chico Zé É lamentável É lamentável Na cabeça de alguns Eu tenho pena Chico Zé Dessas cabeças De algumas cabeças Desse país Que pensa tão pequeno Porque quando você Chico Zé Pode ser eu Pode ser qualquer um Quando a gente bloqueia Uma educação A gente vai analisar A cabeça de certas pessoas Quando você bloqueia Uma educação Porque abaixo de Deus A criatividade Do Brasil Chico Zé Eu não estudei não Você me vê Com esse linguajar Mas é um dom Que Deus me deu E eu agradeço a Deus Olha Chico Zé O futuro da nação Abaixo de Jesus Cristo De Deus É a educação Chico Zé Sem a educação Tá tudo acabado Chico Zé É o início de tudo E isso é até burrice A gente comentar isso Porque pela pessoa Chico Zé Mais leigo que sejam Sabe que só tem um cientista Porque teve um professor Chico Zé Só tem um engenheiro Porque teve um professor Só tem um médico Só tem um médico Porque teve um professor Olha Chico Zé Sinceramente Pode ser no Brasil Pode ser em qualquer país Do mundo Eu não aceito Esse tipo de coisa E eu não estudei não Esse país só funciona Se for com trabalhador E demitir trabalhador Isso aí é inconcebível Um abraço Chico Zé É lamentável Muito obrigado Pela oportunidade Que você me deu E qualquer coisa Se você precisar De mais alguma fala Mesmo uma fala humilde Que não sei se vai Percutir em alguma coisa Percutir muito Muito obrigado E qualquer coisa Nos procura Porque a gente aqui Não tá aqui atrás De criticar ninguém De prejudicar ninguém Apenas é um direito Constituído Que todos eles têm E a Constituição A justiça É obrigada Chico Zé É obrigada Tá do lado desse povo A justiça Sem dúvida meu irmão Muito obrigado De nada meu irmão Abraço aqui direto Da delegacia de Polícia Civil Repórter Francisco José Nessa causa E mais uma incursão E mais uma movimentação Dos conquistados De nossa cidade Repórter 1520 Francisco José Acompanel 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 Obrigado.